Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida mulher. Seja muito bem-vinda ao seu espaço. E que bom saber você é em casa, que você é muito amada, você é muito querida. E não é só pela sua mãe, não, né? Que a gente costuma dizer, não, minha mãe vai achar bonita, tá valendo. É a sua mãe, claro. É Deus e é a Boas Novas. A gente separa uma hora na nossa programação de segunda a sexta-feira só pra você, mulher. O programa tem a sua cara. Claro que toda a programação da Boas Novas é pra família inteira. Mas o espaço feminino é feito pra você, mulher, que está em casa. E pra ele continuar tendo a sua cara, ser do jeito que a mulher brasileira é. E não somente como eu ou a Luana aqui apresentando. A gente precisa da sua participação que está aí em casa. E pra participar do Espaço Feminino é muito fácil. Anota aí o nosso e-mail. É espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Se você prefere aí mandar sua sugestão por WhatsApp, também tem código 21-981-510069. Código 21-981-510069. Você encontra Boas Novas no Facebook, no Instagram. Temos o nosso canal do YouTube, youtube.com.boasnovasoficial. E lá você encontra daqui a pouquinho esse espaço feminino na íntegra. Bem como toda a programação da rede Boas Novas. A gente está no ar aqui durante essa uma horinha. Mas terminando o espaço feminino, a gente se encontra lá nas redes sociais. Eu aguardo a sua sugestão de tema, de culinária, de artesanato. Para o espaço feminino continuar sendo o seu espaço mulher que assiste em casa. Eu sou Tereza Gomes e que prazer mais uma vez dividir a minha tarde com você. E saber que você também divide a sua comigo. E hoje nós vamos falar sobre como se preparar para a entrevista de emprego. E claro, isso é muito importante, ainda mais nessa época de crise que a gente está vivendo. Uma dica ou outra, uma mudançazinha ali, uma adequação ali. Já pode ser o diferencial entre você e outro concorrente aí numa entrevista importante de emprego. E nós estamos aqui para ajudar você que está em casa. Para conversar aqui comigo hoje eu tenho Ademir Soares, que é fundador da Ilac Coach. Isso? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Também, Solimar Lessa, que é coach de imagem. Seja muito bem-vindo ao espaço feminino. Obrigada. E na música, mas também já está convidado para conversar com a gente, Alex Bezerra. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Alex, fala aí um pouco para a gente como é que está essa correria, o Ministério CD. A gente sabe que não é fácil não, né? Não é fácil, mas é tudo para a glória de Deus. Então, nós estamos caminhando já há algum tempo, preparando um trabalho com todo o esforço para ser o melhor para Deus e para atingir as pessoas. E o objetivo é incentivar as pessoas a adorar o Senhor. Então, esse ano, muitas novidades. Mês a mês irão sair músicas aí nas plataformas digitais, junto com o CD físico. E eu espero que dê tudo certo, que seja para a glória de Deus. E vamos caminhar, vamos para frente. É isso aí. Lembrando para vocês que os contatos dos nossos convidados estarão aparecendo aí na nossa tela durante todo o programa. Estarão no nosso site, estarão no canal do YouTube. Então, vocês podem procurar pelo Alex, pelo Ademir, pela Solimar por lá também. A gente começa então com música. Vamos ouvir a música Eu Me Rendo, do Alex, o espaço é todo seu. Eu me rendo, eu te adoro És a minha herança, és a minha força Eu me rendo, eu te adoro És a minha herança, és a minha força Eu me rendo, eu te louvo Pois me faz ter esperança Refúgio, sustento Só encontro em ti, Senhor Entrego a ti, louvor Eu me rendo, eu te adoro Eu me rendo, eu te adoro És a minha herança, és a minha força Eu me rendo, eu te adoro És a minha herança, és a minha força Eu me rendo, eu te adoro És a minha herança, és a minha força Eu me rendo, eu te adoro És a minha herança, és a minha força Minha força Minha força vem do Senhor Que fez os céus e a terra Minha força vem do Senhor Que fez os céus e a terra Eu me rendo, eu te adoro És a minha herança, és a minha força Eu me rendo, eu te adoro És a minha herança, és a minha força Estamos de volta com o Espaço Feminino Se você ligou a sua TV agora, estamos falando sobre como se preparar para a entrevista de emprego E agora mais na intimidade, a gente já se conhece Eu tenho aqui o Ademir, a Solimar e o Alex Os dois são coach, né? E ele cantando, mas também batendo esse papo com a gente Eu acho que é um tema muito legal E eu acho que a gente pode até aproveitar e falar É como se preparar para uma entrevista de emprego Porque você vai muito além de uma entrevista de emprego, né? São quase que regras de etiqueta E coisas que a gente pode usar, utilizar até no dia a dia, não é verdade? Sim, com certeza Então vamos lá Como é que a gente deve se comportar numa entrevista de emprego? Bom, eu acho que o principal, o mais importante é o entrevistado conhecer a respeito da empresa O máximo de informações que ele puder conhecer O que a empresa, qual é o ramo que a empresa atua As informações em relação ao cargo, acho que é o principal Legal E como essa parte é fundamental, a Solimar já tratou É importante a gente observar também o preparo, as competências básicas para ocupar esse cargo Exatamente Porque as pessoas pensam muito no hoje, no que ela vai ganhar Mas ela tem que pensar nas competências Quais são as competências básicas que aquele cargo que eu estou me candidatando Exige para que eu venha a estar A gente tem o hábito de, quando chamar uma outra pessoa Chama outra pessoa de incompetente, a outra se sente ofendida, né? Mas na verdade, incompetência é falta de habilidade Então o preparo, ele vem antes de uma entrevista, né? Você deve se preparar, por exemplo, a competência da comunicação A competência da informação, né? Da inovação Hoje as empresas têm trabalhado modelos de competência para cada cargo Isso é importante Um cargo gerencial tem um modelo de competência Então é importante ele estudar qual é o modelo de competência básico O que uma empresa exige para aquela área que ele está se candidatando Justamente está dentro do que a Sol falou Relacionado ao conhecer, de fato Você se sente mais à vontade, mais tranquilo Se sente mais em casa Tem mais segurança para aquela entrevista Se preocupar também com a imagem, com a apresentação dele Muitas pessoas às vezes são dispensadas justamente porque não ficam atentas com a imagem Muitas pessoas acham, não valorizam a imagem na hora de se apresentar E é fundamental, porque você está sendo visto, você está sendo avaliado não só pela competência É óbvio que existem testes, entrevistas, você vai estar sendo avaliado O teu currículo já vai ser lido anteriormente Mas a imagem é muito importante Aquela primeira impressão, né? Exatamente A imagem, o vocabulário Evitar gírias Evitar excessos Também durante a entrevista As pessoas não se atentam Porque elas querem parecer naturais E às vezes Exatamente E às vezes esforçam muito É, Solimar, eu achei interessante o que tu falou do currículo E eu achei que isso é muito legal a gente abordar Porque eu acho até que parte dessa preparação para a entrevista de emprego Começa no currículo, né? Sim, sim Como é que deve ser o currículo? O que a gente deve lembrar de colocar? O que não vale a pena para encher linguiça? Como é que funciona? Acontece o seguinte As pessoas, elas têm o hábito de colocar tudo o que elas fizeram na vida É Verdade E aí acaba que se ela está desejando um cargo de gestor da empresa Ele não vai enviar um currículo lá que ele fez cosmético Na área da cosmética Do cosmético Que fez a área de alimentação Que não tenha nada a ver Que não esteja relacionado ao nicho de empresa que ele deseja trabalhar Então é importante você se identificar Não, eu quero ser isso Então eu vou enviar meu currículo independente do que eu tenha feito Eu posso ter tirado a vida toda para tudo quanto é lado Mas meu currículo para aquela empresa Eu vou mandar isso aqui Porque é o que é importante Complementando o que ele falou Também porque hoje em dia são muitas pessoas buscando emprego Então a gente tem que imaginar o trabalho do avaliador Da pessoa que está recebendo aquilo Imagina se você coloca um currículo de duas, três folhas A pessoa nem olha O profissional não olha Do RH ele nem olha aquilo Ele pega aquele currículo Porque é tanto currículo Exatamente Então você tem que colocar o que é relevante O que é importante Como a Ademir falou Eu acho que para o empregador pode ser até ruim Que ele vai ver tantos ramos diferenciados do empregado Do candidato no caso Ele vai pensar assim Poxa, esse menino não está acertando em lugar nenhum Será que ele vai acertar logo na minha empresa? Atirou para tudo Ele atirou para todos os lados Ele não tem um foco Trabalhou três meses aqui, cinco ali Não se achou Será que ele vai se achar logo na minha empresa? É complicado, realmente Exatamente, essa é a visão do empregador Ele quer Quando eu falei de modelo de competência Porque as competências são as primeiras avaliações a serem feitas Então quando a pessoa pega o papel Ele friamente vai analisar as competências que ele precisa Ok? E a que você tem Se tiver enquadrado aí vai para a segunda fase Que é a entrevista Na entrevista tem tudo aquilo que a Solimar falou Entendeu? Que é como se comporta O que veste O perfume que usa Porque tem pessoas que querem Com cheiro extremamente forte E o entrevistador Eu cansei de lidar com gestores E eles falam Olha, eu tenho alergia Quando chega um candidato aqui com cheiro forte Eu mando ele embora logo Ele pode ser excepcionalmente maravilhoso Mas eu não consigo entrevistá-lo Quando ele vem com cheiro extremamente forte Então isso também é importante avaliar É muita coisa Os excessos são assim Importante a pessoa prestar atenção Perfume A dicção Às vezes até de acordo com o cargo que ele está Fazendo a entrevista É importante o que ele fala e como ele fala A abordagem dele No caso A gente está vendo aí muita gente Para conseguir o primeiro emprego Como é que faz? Porque assim Beleza Quero entrar numa empresa Não tenho competência Acabei de fazer minha faculdade E agora? Então, mas tem a competência Que você adquiriu na faculdade Entendeu? Então, isso é importante também O estudante Ele precisa fazer estágio Aquela já é uma competência No estágio Ele vai aprender ali A competência da comunicação Dependendo da empresa Que ele estajua Inovação Ele vai aprender outras competências Que no momento Da primeira avaliação dele Vai contar muito ponto Mas eu volto a dizer Ele tem que ser objetivo Ele tem que ser claro O currículo Tem que clarificar a vida Do entrevistador Entendeu? Tem que ser muito claro e objetivo Não A experiência não é só o fato De você ter passado Por inúmeras empresas Tem empresas que não contratam Pessoas que passaram Por muitas empresas Por exemplo Você vai trabalhar num banco O banco ele não te contrata Se você já trabalhou em outro banco Entendeu? Então Para que adiantou Essa experiência Essa expertise Entendeu? Eu acho até legal falar De repente você já passou Em outro banco e falou Para me contratar Eu não vou nem botar Porque eu trabalhei lá Mas eles descobrem Tem como descobrir Descobrem E no caso do primeiro emprego É até cruel Com uma pessoa Que vai buscar o primeiro emprego Eu tenho um filho jovem E ele não é o primeiro emprego dele Ele já trabalha há algum tempo Mas é bastante complicado Porque você não tem um currículo Digamos assim Preenchido de várias Diversas competências Diversos cursos A maioria não tem Então eu acho que Tem que ser sincero Tem que ser o bastante Verdadeiro O máximo possível E mostrar o melhor O que ele faz Porque todos nós Temos talentos A gente pode ser Um advogado A gente pode ser Um administrador Mas dentro Do direito Dentro da administração Você vai ter aquele talento Então o importante É você mostrar Para o teu interlocutor O que você pode fazer De melhor Para a empresa Para aquele cargo O que você pode Fazer em termos De transformação Agregar valores À empresa Então se ele não tem Um currículo Digamos De peso Ele pode mostrar Quem ele é Qual é o poder dele Para impactar Ali Dentro daquela empresa Nesse extremo Do primeiro emprego Eu já passo Para o outro extremo Porque a gente tem isso De um lado Os jovens Que não estão conseguindo Se inserindo Outras pessoas Que já tem uma idade Mais avançada Que também já estão Tendo dificuldade O que pode ser Um diferencial Para essas pessoas Então Primeiro Um diferencial Eu vou fazer Só um link Com o que falamos Anteriormente A pessoa que tem Um benefício Do primeiro emprego É não ter Experiências negativas Qual é o benefício Geralmente O entrevistador Ele faz a seguinte Pergunta Por que você saiu Da última empresa Então você já não tem Mais essa questão Menos um problema Menos um problema Agora quando você já tem Muita expertise E tudo mais Essa pergunta É fundamental Ela é decisiva Entendeu Por que? Para essa pessoa Que está Já no mercado Já há muito tempo Já tem uma idade avançada Não fale mal Da empresa anterior Não fale mal Do seu chefe Se você falar mal O entrevistador Vai entender Que você vai falar mal Que você vai ser Um profissional Que não vai agregar Tanto à empresa Entendeu? Então fica a dica Independente de como Tenha sido a sua experiência Desliga o filtro Negativo da sua mente E também Complementando o que a Demi está falando Além de não falar mal Da empresa anterior Não ter uma postura negativa Porque quem está Entrevistando Percebe através das palavras Das frases Que a pessoa diz Se ela tem Aquela Aquele sentimento Malícia, né? Isso Ela percebe Quando o entrevistado Ele tem Resquícios Decepções Com os empregos anteriores Então busque ser O mais positivo possível Independente do que você Esteja passando Tenha passado Esteja vivendo Seja positivo Seja Se mostre Bastante proativo Isso é bastante importante Eu acredito que Para uma pessoa Com uma idade mais avançada Demonstrar um determinado vigor também Eu tenho 60 Mas eu estou a fim de trabalhar Até os 80 Porque se o empregador Vê que ele tem 60 Mas ele quer complementar Mais um aninho ali Para se aposentar Não é tão viável A empresa Porque ele não vai dar O seu máximo Para poder dar Seguimento Que para o empregador O que interessa É o crescimento Da sua empresa Curto, médio e longo prazo Sim, sim Então um empregado Que vai render para ele Seis meses de alguma coisa Talvez não seja viável Exatamente Mostrar que ele é velho Mas ainda dá canseiro É muito louvinho Sou experiente Eu sou experiente Mas estou aí Legal Eu achei interessante Quando tu falou Ademir Do que se pergunta Olha, vamos perguntar Por que tu saiu do trabalho anterior O que mais eles podem perguntar Porque a gente escuta muito Aquele negócio Você treina na frente do espelho O que tu vai dizer Então é muito legal Dá até uma segurança Uma tranquilidade Mas claro Não tem receita de bolo Ele pode perguntar O que ele quiser Para tirar dentro Mas o que é mais comum Se perguntar Numa entrevista de emprego Olha, quando você tem experiência Ele vai te perguntar Sobre as suas experiências Ele vai observar O seu comportamento Mesmo que você diga Que teve uma boa experiência Mas se seu corpo Está dizendo que não teve Obviamente o entrevistador Ele é capacitado para isso Nós treinamos empresas Em company Justamente para identificar Os sinais corporais As micro expressões E isso é importante Agora vale pensar Que você pode ser sincero Sem ser hipérbole Ok? Então assim Tem pessoas que geram Faz uma perguntinha Ele dá uma resposta Volta lá no útero da mãe Não Seja bem sucinto Seja objetivo Seja claro objetivo E cirúrgico Acabou Não fica dando muita volta Seja comedido nas suas palavras As perguntas são naturais até Como foi sua última experiência profissional Por que você está querendo Trocar de emprego Porque muitas pessoas Vão em uma entrevista de emprego Tendo a sua empresa Ainda esperando ele lá Porque ele está em férias E tudo mais Então o que você pretende Como Qual é a sua pretensão salarial Isso é muito importante As pessoas Quando chegam na pretensão salarial Eu já vi pessoas que falaram Não, não Eu não quero ganhar menos do que X Ok Troca essa frase Faz o seguinte Pergunta assim Não, eu queria ouvir sua proposta Legal Uma dica bacana Eu gostaria de ouvir sua proposta Porque eu estou também estudando propostas Isso daí já gera O nome disso é um gatilho Gatilho da escassez Estou estudando as propostas Então a pessoa que gostou Exatamente Não estou desesperado Você pode estar gritando Mas você está ali Não estou desesperado Eu estou aberto para novas propostas E tudo mais Então isso já gera Uma confiança Nessa primeira entrevista Legal e uma dica boa Bom, também eu acho importante Existe uma pergunta Que as pessoas têm dificuldade De responder Quais são seus pontos fortes Seus pontos fracos Então existe Tem que se conhecer Existe aquela resposta clichê Eu sou viciada em trabalho Eu sou perfeccionista Isso, exatamente Então mais vale você confessar Algumas dificuldades que você tenha Principalmente, por exemplo Dificuldade de se relacionar com outros Durante a sua convivência Sua estadia Então você pode dizer Que você tem dificuldade de se relacionar Porém, na sua última experiência Você já fez um curso Você fez uma formação Dentro dessa sua dificuldade Para melhorar E você vem melhorando Enfim, falar a verdade Sabe? Procurar Falar coisas normais De pessoas normais Que nós temos dificuldade de nos relacionar Nós temos, né? Nem todo o tempo a gente vai estar bem-humorada As mulheres, às vezes, passam por TPM Passam por problemas em casa Então, às vezes, você vai chegar no teu ambiente de trabalho E não vai estar tão solícito Então é melhor falar a verdade Fale, sim, seus pontos fortes O que você é bom O que você faz bem Mas os seus defeitos Você procure dizer que você tem, sim Mas que você vem melhorando ao longo do tempo Todo mundo tem, né? Todo mundo tem E eles sabem que a gente tem também Exatamente Então mentir não vale a pena Nesse caso É porque se você mentir Ele já vai achar o primeiro defeito A empresa nem me quer Ninguém é perfeito, né? É, exatamente Eles estão treinados para encontrar tudo É, verdade Eu acho que quem fala pouco erra menos Isso, exatamente É o que ele falou De ser sucinto E sobre essa pergunta Quais são os seus defeitos? Eu sempre tive medo dessa pergunta Nas entrevistas de emprego Acho que todo mundo, né? O que eu vou falar aqui, meu Deus? É, nós treinamos O que você fala Só fale três dos seus maiores defeitos Aí eu falo Olha, os pontos que eu estou desenvolvendo na minha vida Estou lutando São meses Isso aí Ponto, fala Você tem desenvolvido Realmente há anos atrás Eu era muito deficiente nessa área Mas eu vim desenvolvendo Busco desenvolvimento contínuo Não é um problema Exatamente Você falou o problema De fato Mas disse que ele já não mais é um problema Ele está sendo desenvolvido E essa é a parte legal Está aberto para a mudança Legal A gente vai para um break Mas já já voltamos Que ainda tem muita coisa para falar E o programa está muito legal Bebe uma água E volta Que já voltamos Com mais Espaço Feminino Não posso mais Não posso mais olhar atrás Não tenho tempo a perder Tenho que continuar Para as promessas eu viver Seu mundo vem me condenar Com lutas e com tentações Pra frente eu irei olhar Conquistarei santidade Não posso mais olhar atrás Não tenho tempo a perder Tenho que continuar Para as promessas eu viver Seu mundo vem me condenar Com lutas e com tentações Pra frente eu irei olhar Conquistarei santidade Não fui eu que te escolhi Tu que escolhi Para te adorar Eu não vou retroceder Tua escolha Eu vou honrar Não fui eu que te escolhi Tu que escolhi Deixa-me para te adorar Eu não vou retroceder Tua escolha Eu vou honrar Não posso mais olhar atrás Não tenho tempo a perder Tenho que continuar Para as promessas eu viver Seu mundo vem me condenar Com lutas e com tentações Pra frente eu irei olhar Conquistarei santidade E fidelidade Não fui eu que te escolhi Tu que escolhi Deixa-me para te adorar Eu não vou retroceder Tua escolha Tua escolha Eu vou honrar Não fui eu que te escolhi Tu que escolhi Deixa-me para te adorar Eu não vou retroceder Tua escolha Eu vou honrar Tu és santo 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 Tu és santo 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 Santo, santo, tu és santo, santo Nós o meu que te escolhi Tu que escolhi chari para te adorar Eu não vou retroceder Tua escolha eu vou honrar Não vou eu que te escolhi Tu que escolhi chari para te adorar Eu não vou retroceder Tua escolha eu vou honrar Eu não, eu não vou não Eu não vou retroceder Tu que escolhi eu vou honrar Eu não vou retroceder Eu não vou retroceder Para a entrevista de emprego Você já ouviu aí a voz abençada do Alex Eu tenho o Ademir Assolimar E claro, graças a gente chamou vocês para participarem E vocês participaram durante o break Chegaram aí umas perguntas de telespectadores E honrando vocês a gente já começa com elas Achei muito interessante uma pergunta que chegou a gente Perguntando sobre E se eu tenho alguma dificuldade de fala Se eu tenho gagueira Ou se quando eu fico nervosa Eu não tenho filtro Eu começo a falar um monte de besteira Como é que a gente controla isso? Então, tudo na vida pode se desenvolver Ok? Se você percebe que você já tem uma deficiência Uma dificuldade O que você precisa fazer é buscar quem pode te ajudar nessa situação No caso vai buscar um fono Um curso de oratória Vai procurar alguém que tenha a ferramenta necessária Que possa se apoiar naquilo Legal Então, é importante você se descobrir Você se identificar como uma pessoa Que precisa de desenvolver uma área específica E busca a pessoa para te desenvolver nessa área É claro que muitas pessoas falam assim Ah, mas eu não tenho dinheiro Eu não tenho condições de pagar Tem inúmeros cursos gratuitos Hoje você tem na internet infinidade de pessoas falando de temas diversos Que podem te apoiar Mas precisa treinar Certa feita chegaram para um professor muito bom de matemática Falaram assim Pô, você é espetacular Caramba, você nasceu para isso Você tem dom Ele falou Não, não tenho dom Não, como você não tem dom? Você é tão bom Ele falou assim Não, eu gastei pelo menos 10 horas nos últimos 5 anos Por dia 10 horas por dia nos últimos 5 anos Para eu conseguir fazer um cálculo Eu acho legal isso também Que volta para aquilo que a gente falou no último bloco Se é uma fraqueza sua Também não esconda Exato É um ponto fraco Mas eu estou trabalhando E tal Porque já pensou? Tu esconde Chega na hora de uma apresentação De uma situação que você precisa E usar aí essa habilidade E não dá certo E pode acontecer Você pode travar Eu mesma Já aconteceu comigo Durante uma palestra Você ter aquele branco Você esquecer Você não consegue lembrar Entende? Então pode acontecer mesmo Que a pessoa não tenha esse problema No caso que ele falou de dicção Você que falou Da pergunta da telespectadora De dicção, de gagueira Ela pode não ter Mas durante a entrevista Bater aquele frenesi E ela travar Entende? Então antes Eu até utilizo isso como recurso Eu faço uma respiração Eu Eu Inspiro Durante quatro segundos Seguro o ar Durante quatro segundos Solto ele Durante quatro segundos E mantenho sem ar Quatro segundos Aí dá um tempinho Repito esse processo Eu faço três vezes E isso dá uma acalmada E volta Sabe Pro teu eixo Então é bem legal Eu acho que Pro entrevistado Que tem essa deficiência Sabe Tem ciência disso Eu acredito que o senso de humor É fundamental Porque ele vai dizer Pro entrevistado Eu tenho uma deficiência Mas eu sei encarar isso De forma agradável Eu acho que o entrevistado Vai interpretar aquilo ali Como caso tenha um problema Dentro da minha empresa Ele também vai ter o mesmo senso de humor A mesma tranquilidade Para saber lidar com isso Isso é uma colocação ótima E já deixa uma pergunta Pode-se usar o senso de humor Numa entrevista? Até mesmo porque O fato da gagueira dele Dele ser gago Pode ser que o cargo Não tenha influência nenhuma Entende? Então ele pode ser Ter aquele problema De dicção E cumprir As competências ali Do cargo Perfeitamente Então uma coisa Eu gosto de uma pizzaria Que meu filho é apaixonado E toda vez que nós chegamos lá Tem um garçom Que ele é espetacular Ele oferece a pizza Fazendo uma rima Ou algo parecido E aí é o passo que Nós vamos várias vezes lá E eu percebi Que ele é tímido Ele utiliza Esse recurso Para combater A timidez dele Sabe? E é Interessante que ele saiu Ele foi para o Ceará Voltou para Para a cidade dele Natal Ficou lá um tempo E eu senti Tanta falta dele Olha Eu perguntei para o gerente Cadê o fulano de tal Cadê aquele personagem Que Ele falou só Ah ele foi para cá Às vezes quando ele faz isso Ele vai para lá Tira umas férias E volta Eu tive o privilégio De tê-lo Nos servindo agora Algumas semanas atrás E meu filho Aí meu filho chegou Pai olha ele lá Ah que legal Ele oferece a pizza Fazendo uma rima Fazendo algo que Nos faz gi Nos alegra Sabe? Você não tem aquela frieza Então esse profissional É diferenciado Ele nem precisava Falar nada Ele só precisava Entregar ou dizer O sabor da pizza Mas ele utiliza O humor Ok E ele para mim É o melhor garçom Que já me serviu Legal É legal É usar a deficiência Em seu favor Exatamente É o que as pessoas Têm mais dificuldade Porque elas se escondem Exatamente Atrás Isso Elas ficam mais nervosas ainda E você coloca Mais em foco Porque a pessoa que tem Essa dificuldade Quando ela fica nervosa Porque ela se sente menos Com aquilo Ela se sente errada E aí piora Mais ainda o quadro E aí utilizando Esse recurso Às vezes nem é tão ruim Exatamente Vira bola de neve Legal E quanto às redes sociais A gente sabe aí Que tem crescido muito Hoje em dia Quem não tem Isso é levado em conta Os entrevistadores Procuram Consultam Como é que funciona? Beleza É muito importante Ainda mais para o cargo Que você vai ocupar Se o cargo For um cargo De liderança É importante Você cuidar Da sua imagem Nas redes sociais Ainda que você não seja Um autônomo Eu vou para uma empresa E o cargo For de liderança O entrevistador Ele já tem a preocupação De te entrevistar Nas suas redes sociais Ok? Ele vai ver Qual é a imagem Que você imprime Nas redes sociais Porque se você tem Comunicação Com Se comunica com o cliente E o cliente dele Tem um certo requinte Ele quer que de fato A sua rede social Também Siga esse perfil Porque você vai carregar A imagem da empresa Exatamente Então por que as empresas Não permitem Que os seus funcionários Vá para casa Com uniforme Em algumas empresas Justamente porque Se ele fizer qualquer besteira Na rua É a imagem da empresa Que está sendo divulgada Entendeu? De maneira pejorativa De maneira negativa Então é importante Cuidar das redes sociais Sabe? Tem pessoas que colocam fotos Provocantes Provocantes Inadequadas Inadequadas Para o cargo Que ela exerce Ou deseja exercer Então é de fato Relevante Você se preocupar Com as suas redes sociais Eu tenho uma amiga Que ela é maquiadora E ela trabalha Para uma equipe De um maquiador Muito famoso Especializado em noivas E ele fez com que ela Tirasse Acabasse Com todas as mídias dela E fizesse novas mídias E determinou Que poderia Ou não aparecer Justamente por isso Porque ela é da equipe dele Então ela vende A imagem Da empresa dele E pode fazer isso Sim, ela é funcionária dele Então ela quer o emprego Então o que ela faz? Ela tem Instagram Ela tem Todas as mídias normais Mas ela Ela filtra O que ela coloca Justamente para poder Atender Pode ser até usar Uma rede social Como um trabalho Como uma vitrine Como uma promoção Para até continuar Olha essa pergunta aqui Que chegou também De um telespectador Eu achei interessante Eu posso fazer perguntas Ao entrevistador? E se posso Quais perguntas? Pode Você pode fazer Só tem que se preocupar Qual a pergunta? Por exemplo Quando eu falei Da proposta financeira Quando a pessoa Pergunta O que você pretende Ganhar? Pode falar assim A empresa tem Alguma oferta? Já existe Já um acordo Prévio Para esse Para esse cargo? Então você pode fazer Desde que seja Coerente e relevante Tem pessoas Que chegam Numa entrevista De emprego Estão afobadas Por quanto vão ganhar Que elas querem saber Quanto vai ganhar Quanto vai ganhar Quais são os benefícios? Então o empregador Ele se sente coagido Com algumas perguntas Então é importante Se selecionar Tentar trabalhar Você está sendo entrevistado Não está entrevistando Exatamente Se coloca na posição De entrevistado Enfim Busque informações Prévias Para que naquele momento Você seja O mais sucinto Como nós falamos Isso Até mesmo perguntas Em relação às atribuições Do cargo Exato Ele pode perguntar Ele pode perguntar Se a empresa tem filiais Onde se situam Essas filiais Para ser interessado Exatamente Porque ele vai buscar Mais informação E o entrevistador Vai perceber O interesse dele Em relação à empresa Uma pergunta genial É Eu desejo me desenvolver A empresa pensa No desenvolvimento De seus funcionários Isso é genial Porque o empregador Ele já pensa Poxa Ele quer desenvolvimento E eu quero alguém Que se desenvolva Eu comecei falando Sobre modelos De competência As empresas Perceberam Que elas estavam Gastando muito Com contratações erradas Ok O que elas fizeram Então elas Nos contratam Contratam uma empresa E outras empresas Para trabalhar modelos De competência Dentro da empresa Então nós fazemos Um trabalho Com gestores E desenvolvemos Um modelo De competência Ok Isso é O coach executivo Trabalha com isso Nesse modelo De competência Você vai selecionar Eles vão selecionar As competências básicas Para cada cargo Então é legal Quando a empresa Ela tem a filosofia De desenvolver Por exemplo No momento da contratação Ela estava avaliando Dez pessoas E cinco Chegou próximo As competências Que ela exigia Para aquele cargo Ok Então alguém faz Essa pergunta Ah eu desejo Me desenvolver A empresa tem Ele já pensa Opa O que está faltando Nele ele quer desenvolver Então esse daí Já está na frente Exatamente A gente vai para mais um break E já já voltamos Infelizmente já no último bloco Do Espaço Feminino Mas segura aí Que ainda tem papo E ainda tem música A gente já volta Estamos de volta Com o Espaço Feminino Infelizmente Esse é o nosso último bloco Então sem enrolação Vamos voltar para a conversa Porque está muito legal A gente falou um pouquinho No início Sobre como se apresentar E gesticular Eu acho legal A gente Então Já que está no último bloco Dar dicas sobre isso O que eu devo vestir O que eu não devo vestir Chegar suado Não chegar Gesticular demais Onde eu boto meu braço Onde eu boto a minha mão O que eu faço Beleza Eu vou ficar com algumas questões Que vem antes E vou deixar algumas Com a minha colega Que ela é expert nisso Vamos lá Primeiro Chegue cedo Nunca chegue atrasado Você está indo para uma entrevista Você deseja aquele cargo Então chegue cedo Ninguém está fazendo um favor Exatamente É você que deseja Aquele emprego Então é você que tem que se Predispor a estar lá Cedo Eu costumo dizer Que ninguém peca Por chegar cedo Ok? Então chegue cedo Fique tranquilo É legal para você conhecer a empresa Beber água Respirar Respirar O entrevistador Tem entrevistadores Que observam o horário Porque dependendo do cargo Que você exerce As empresas têm tantas perdas Com o funcionário Que sai 5 minutos antes Para o lanche 10 minutos antes Para lavar as mãos Para almoçar E tudo mais Que ela se preocupa Com a rotina Com a disciplina Desse funcionário Então chegue cedo Com relação a roupa Eu vou deixar para minha colega Para não entrar na área dela Mas é importante Que você se comporte Como se já estivesse na empresa Entendeu? Mesmo que você esteja indo Para uma entrevista Se comporte como se você Já estivesse lá Chegue cedo E não tenha pressa para sair Exatamente Não marque outro compromisso no dia Evite de ficar olhando Toda hora Evite de ficar olhando Exatamente Porque se você ficar olhando Toda hora Já vai passar essa ansiedade O cara está aqui Mas quer ir embora A pessoa Que isso Não está aqui Para fazer entrevista Com tranquilidade Bom Em relação a imagem Para os meninos Observe o cargo Que ele vai se candidatar Se for um cargo Executivo Da área executiva Terno Gravato Como nosso amigo Está vestido aqui Muito bem vestido Por sinal Sapato social Cabelo bem cortado Barba feita Sem muita Se ele tem um piercing Evite o piercing Brinco Tira Essas coisas Escolha a tatuagem Isso Anel Você está vendo Eu observei Ele está com relógio discreto Ele está com anel discreto Está tudo bem Bem comportado Digamos assim Bem adequado Contrataria Contrataria Está adequado Nada colorido Uma gravata discreta Porque Tudo bem que você gosta De uma gravata exuberante Mas existem ocasiões E ocasiões Quem tem que chamar a atenção É o seu conteúdo E Não a sua gravata Exatamente Não a sua gravata Então é importante Escovar os dentes Enfim Para as meninas Tomar muito cuidado Com o decote Com o comprimento da saia Também observar Se o cargo É um cargo Também Da área executiva Então o comprimento Da roupa É fundamental Tem que ser Bem Bem comportadinha E uma dica Também Para as pessoas Que estão procurando Primeiro emprego A gente vê muito A moda jovem É muito calçadinhos E tênis Short e tênis Por favor Emprego é emprego E balada é balada Legal Então escolha Aposente um pouquinho O tênis As meninas No caso Elas usam muito Short e tênis Até mesmo Para ir para a faculdade A vestimenta É muito essa Então coloca um vestidinho Coloca uma calça comprida Pega uma blusa Emprestada da mãe Uma blusa social Que tenha Blusa de botãozinho Porque as vezes A gente fala social A pessoa não entende Aquelas blusas de botãozinho Dobre o punho Não coloca um brinco Muito grande O cabelo Evita de fazer Rabo de cavalo Essas coisas informais Que a gente faz No nosso dia a dia Então evita um pouquinho E os meninos A mesma coisa Pega aquela calçadinha escura Não pega aquela surrada Pega um sapatênis Mais arrumadinho E vai com a camisa do pai Ou então compra uma Especialmente para aquele momento Deixa aquela ali guardada Só para o dia da entrevista Legal, legal Essas dicas que eu deixo E falar Do jeito que falar Onde eu ponho a minha mão Como é que eu olho Para quem eu olho Tem tudo isso nessa hora Como é que faz É porque já está terminando A gente tem que dar Aquelas dicas Tipo para salvar Quem está indo daqui Do espaço feminino Para uma entrevista Bom, falar Eu sugiro Por exemplo Eu, por exemplo Eu falo muito com as mãos Eu falo muito com as mãos Então eu procuro me policiar Principalmente no vídeo Porque minha mão é grande Então aparece muito Aí eu coloco as minhas mãos aqui Então eu sugiro Que a pessoa coloque também Evite Tem muita gente Que segura a caneta Aí fica assim Rodando a caneta Rodando a caneta Você já está demonstrando Exatamente Daqui a pouco O teu interlocutor Vai estar nervoso com aquilo Então coloca as mãos aqui Gesticular Acho que não tem problema algum Controla Procura controlar O excesso do gesto Então a dica que eu deixo É colocar a mão aqui E pronto Uma entrevista O homem Ele evitar também Se cruzar muito Porque ele se fecha Muito com o entrevistador É uma posição Que não é adequada Não seria legal Pode ser até confortável Quando o entrevistador Ele de certa forma Também te deixa mais à vontade E você se relaciona com ele Entendeu? Mas o ideal Como ela já falou Coloca as mãos aqui Deixa sempre A sua vida aberta Para aquilo Que você está de fato Se propondo Exatamente Evitar de cruzar Ficar se sacudindo Mexendo o pé Porque a gente se sacode muito Ou então fazer isso aqui Se mexe Já percebe que É uma tensão Isso aqui É um movimento de tensão O teu interlocutor Vai perceber Exatamente Mas evitar Você evita Se você sabe Já A gente já está dando Essa dica aqui Olha no olho Olha no olho Seja firme Fale pausadamente Não precisa correr Como já falamos Para não ser prolixo Seja sucinto E acabou Isso daí Tudo faz toda a diferença Legal Gente infelizmente A gente tem que terminar Por aqui Ademir Solimar Alex Muito obrigada Pela presença Obrigada Já descobriram o caminho Podem voltar sempre A casa de vocês E a gente termina com Música A música Amigo Fiel Do Alex Bezerra Um grande beijo Vai lá Para essa entrevista Tranquilo Vai dar tudo certo E um beijo Até o próximo espaço Em meio às provações Às perseguições Em meio aos embaraços Mesmo machucado Mas sou Teu Homens me perseguem Tentando me parar Com palavras que machucam Pra que eu possa desanimar Mas sou Teu Tu és Tu és Meu abrigo Tu és Quem me sonda Me levanta E me faz Mais que vencedor És o meu amigo Amigo fiel Que estás comigo Quando eu preciso Deixo que habites em mim Sou Teu Sou Teu Sou Teu Senhor Jesus Eu sou Teu Senhor Em meio às provações Em meio às provações Às perseguições Em meio aos embaraços Mesmo machucado Mas sou Teu Homens me perseguem Tentando me parar Com palavras que machucam Pra que eu possa desanimar Mas sou Teu Mas sou Teu És o meu amigo Amigo fiel És o meu amigo Amigo fiel E estás comigo Quando eu preciso Deixo que abri Diz em mim Sou Teu Sou Teu Sou Teu Senhor Eu perdi Só Teu Meu Senhor És o meu amigo Amigo fiel